Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos nesse momento na Tua presença em oração, com milhares de pessoas que nos acompanham através dessa programação. E no nome do Senhor Jesus, eu venho agora interceder, meu Deus, por cada pessoa que agora se encontra sofrendo, se encontra desesperada, talvez no fundo do poço, no hospital, buscando a saúde, porém o que ela encontra são palavras de morte, é palavras que ao invés de trazer ânimo, trazem desânimo a ela. Essa pessoa que está na Sua casa, meu Deus, talvez desempregada, os filhos passam fome, a família se encontra em brigas, e talvez até mesmo a separação tenha tomado conta desse lar. Mas que agora, meu Pai, através desta oração, Teu poder entre nessa casa, para arrancar todo o mal. Ó meu Deus, vai nesse comércio, aonde esse empresário, essa pessoa pede a Ti para que as portas se abram. Essa pessoa, meu Deus, que talvez tenha sido um funcionário, que tenha sido humilhado, envergonhado pelo seu patrão. Ó meu Deus, o Senhor disse na Tua Palavra, que em lugar da vergonha, o Senhor traria dupla honra. Então que agora, meu Deus, comece a dar início à vitória dessa pessoa, e a derrota de todo o mal. Senhor, nós determinamos agora que todas as forças do inferno, sejam elas destruídas, sejam elas amarradas, e que a fé viva. Meu Deus, passe agora a estar dentro dessa pessoa, para que ela possa se erguer, para que ela possa ter uma nova vida. Meu Pai, eu te peço, consagre e abençoe essa água, para que quando essa pessoa beber desta água, que ela receba forças. Que seja o Teu poder entrando dentro dela, e trazendo saúde, trazendo paz, trazendo segurança, e trazendo, meu Deus, o Teu Espírito. É o que nós determinamos, nós consagramos e abençoamos esta água, em nome do Deus que é Pai, que é Filho, e é Espírito Santo. E quem crê, diga amém, e diga graças a Deus. Beba desta água, e receba a sua vitória. Eu tenho certeza, que Ele entrou na sua vida, e Ele começa uma nova história dentro de você. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.